Balança Penta Balança sem parar Arrasta sem dar pé Arrasta sem dar pé Arrasta até gastar Quando você sambalança Sambalança meu coração também Ele sambalança certinho Um dia com o seu vai e vem Balança prima, escondido bem Balança sem parar Escondido bem, bem, bem Nas sandálias escondido bem Arrasta até gastar Balança tem, mas escondido bem Balança sem parar Queria pegar o tempo da sandálias escondido bem Arrasta até gastar Se você jurar Me ensinar a sandálias assim Eu lhe darei uma sandálias pra claro Para você sambalança só pra mim Balança Penta Balança sem parar Arrasta a sandálias Arrasta até gastar Balança Penta Balança sem parar Arrasta a sandálias Arrasta até gastar Balança Penta Arrasta até gastar Pois quando você samba lança, samba lança meu coração também Ele samba lança certinho, curtinho com o seu vai bem Balança pela, balança sem parar